Com a cabeça já nos playoffs, o Franca entrou em quadra ontem pelo NBB e venceu mais uma. Contando com a força da torcida no Pedrocão, o Rolo Compressor garantiu sua 28ª vitória no campeonato. E o Guilherme Gonçalves, o nosso GG, acompanhou tudo de pertinho. Bora rodar! Mesmo já classificado em primeiro lugar, o Franca entrou com tudo em quadra. Foi um show de enterradas. Uma atrás da outra. O time do Fortaleza até tentava reagir. Mas se esbarrava na defesa sólida do Touro. Quando o juiz deu o último apito, a diferença foi de 24 pontos. Final, Franca 90, Fortaleza 66. O time do técnico Elinho Garcia ainda tem um último e difícil confronto antes dos play-offs do NBB. O jogo é contra o São Paulo no dia 16 de abril, fora de casa. Bom, é um clássico do basquetebol brasileiro. É o último jogo que a gente vai fazer na fase de classificação para depois jogar o play-off. E foi a decisão do Campeonato Paulista. Então, ele é cheio de importância. E para nós, é luxuoso poder jogar contra uma equipe da qualidade de São Paulo num jogo que antecede os play-offs do NBB. E foi a decisão do ideology. Obrigado.